Bonitas e bonitos, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim. No vídeo de hoje eu vou falar pra vocês 10 piores erros que já cometemos no banheiro. Então é muito importante você assistir esse vídeo, porque se você tá fazendo alguma coisinha aí errada, bonita e bonito também, você não vai fazer mais a partir desse vídeo. Já deixa aí bastante like e vem comigo conferir. Quem nunca cometeu esse erro, gente? Esvaziar a lixeira apenas quando ela tá transbordando. Isso é totalmente errado. Você não tem que esperar a lixeira tá cheia pra poder esvaziar. Chega de preguiça, gente. O certo é trocar o lixinho da lixeira todos os dias, estando cheia ou não. Ai Sabrina, por quê? Agora eu vou falar o porquê pra você. A lixeira lotada de papel higiênico sujo vai causar um mau cheiro terrível no seu banheiro. Outra dica também muito legal que eu vou encaixar no lixo aqui da lixeira é você comprar a lixeira com pedalzinho, lixeira com tampa, pra você não ter o contato com as mãos. A lixeira de pedal é ótima porque você aperta com o pé e joga o papel e ela fechou. Trocou o lixo? Uma dica muito legal também é desinfetar a lixeira com água sanitária. Você pode colocar um pouco de água, água sanitária, deixar alguns minutinhos, depois é só enxaguar. E pra ficar bem cheirosa a lixeira e o seu banheiro, eu faço essa dica. Eu coloco um algodãozinho no fundo da lixeira com um pouquinho de essência. A sua essência favorita, você coloca lá, deixa na lixeira que vai ficar maravilhoso o cheiro quando a pessoa for abrir, não vai sentir mal ou dor. É tudo de bom, gente. Outro erro que é muito comum e várias pessoas começam, é trocar os tapetes do banheiro só de vez em quando. Sei lá, lavou o banheiro, aí colocou o tapete, aí não sujou, vou deixar uma semana, duas semanas, aí quando tá bem sujo eu troco. Não, gente. Os tapetes do banheiro tem que ser trocados frequentemente. Procura trocar no mínimo uma vez na semana, tá bonita? O ideal também pra fazer uma limpeza completa é antes de você lavar os tapetes, geralmente eu lavo na máquina de lavar, só alguns que são mais delicados que eu lavo na mão. Só que antes disso eu deixo de molho de um dia pro outro no desinfetante. E essa dica é ótima porque ajuda a eliminar as bactérias, o mau cheiro e depois disso é só lavar normalmente na máquina. Bonitas e bonitos! Essa dica eu acho que todo mundo comete, que é lavar as mãos só depois que usou o banheiro. Tá errado, gente. Você tem que lavar as mãos antes de ir no banheiro e depois também lavar as mãos. Por quê? Quando você lava as mãos antes de ir no banheiro, você não tá levando bactérias pro seu corpo. Fui no mercado, peguei no dinheiro, fui na lotação, segurei lá pra não cair. Tive contato com vários locais que contém germes. Aí precisei usar o banheiro, não lavei a mão antes. Automaticamente eu tô contaminando as minhas áreas íntimas. Então, uma dica aí. Lava a mão antes de ir no banheiro e depois também, gente, que é essencial. Lava a mão antes de ir no banheiro. Lava a mão antes de ir no banheiro. A próxima dica é tomar banho com a água muito quente. A maioria das pessoas pensam, ai, eu tô tão cansada, eu vou tomar um banho quente, né, pra relaxar. Ou, ai, tá muito frio, vou tomar aquele banho quente pelando pra me esquentar. Gente, isso é totalmente errado. A água muito quente, ela é muito prejudicial à pele. Por quê? Porque ela desidrata, traz descamação e ressecamento. E, gente, água muito quente também no rosto. Tem pessoas que tem costume de lavar o rosto na hora do banho. O rosto é uma área muito sensível. Se você colocar água quente, você vai envelhecer mais rápido. O ideal é levar o rosto com água morna e o certo mesmo é lavar com água gelada. Mas, às vezes, tá muito frio, né, a gente não consegue. Água gelada fecha os poros. Então, quem tem poros abertos, que é o meu caso, eu tenho os poros abertos, é ótimo lavar com água gelada. É claro, gente, que às vezes não dá, né, tá muito frio. No corpo, se você toma banho com água muito quente, você tá tirando o excesso de gordura da pele. Você vai tá deixando a sua pele sem defesa contra as bactérias e substâncias nocivas. Então, o ideal é você tomar banho com água morna. No quesito banho, né, continuando aí nesse nicho, é usar a mesma esponja ou luva de tomar banho por muito tempo. A esponja de banho molhada, ela cria condições perfeitas pra proliferação de bactérias e fungos. O banheiro é um local muito úmido. Então, você vai tomar banho, lavou lá, sabuou o seu corpo e deixou ela lá. Não faça isso. O certo é você, depois que acabou de tomar banho, lava a esponja, tá? Tem gente que pensa, ai, eu lavei meu corpo, a esponja tá limpa. Não, lava a esponja bem lavadinha e deixa num varalzinho ou numa janela do seu banho. Se aquela janela, aquele cantinho, pega um solzinho, você deixa ela lá. Mas nunca deixa em locais úmidos, porque prolifera muito fungos e bactérias. Não sei se vocês já perceberam, mas alguma vez vocês já tomaram banho e quando passou a esponja ficou com uma coceira danada? Isso daí é fungos, gente. É porque a esponja tava úmida. O correto é trocar a esponja de banho a cada um mês. Uma vez no mês, você troca a esponja de banho. Ai, mas minha esponja foi mó cara, ela é mó chique. Vou ficar todo mês comprando esponja, né? Então, você faz esses cuidadinhos, gente. Deixa no sol pra não pegar fungos. Lava ela bem, tá bom? Lava ela bem, tá bom? Outro erro que eu fazia muito, e minha mãe sempre me dava bronca, é tomar banho com os pés descalços. Na sua casa, tudo bem, gente. Mas no local público, não faça isso. Na sua casa, é mais tranquilo, porque você controla, controla, quase que não sai, a limpeza do seu ambiente. Então, você tá de olho, né? Mas em locais públicos, como clubes, coloca aquele chinelinho de dedo, toma lá seu banho tranquilo, despreocupado, que assim você vai estar se livrando de várias doenças e bactérias. Pega as doenças também, viu, gente? É muito perigoso. Outra dica fundamental, as toalhas. Vamos dar uma atenção especial para as toalhas. Todas as vezes que você se enxuga com a toalha, o seu corpo, ele libera células mortas. E essas células mortas, acabam se tornando alimentos para as bactérias que convivem em locais úmidos. E se você reutiliza a toalha suja, essas bactérias estão voltando para o seu corpo. O ideal é usar três vezes. No máximo a toalha, depois já coloca para lavar. E tem gente que lava com água quente também. Isso é muito bom, lava a toalha com água quente. Terminou o banho, não deixa no banheiro. Lembra que eu falei para vocês que o banheiro é um local úmido, que prolifera muito fungos e bactérias? Não deixa lá. Coloca ela no sol, no varalzinho no sol, na área de serviço. Ah, mas eu não tenho sol. Deixa ela num lugar seco, arejado, beleza? Outro lugar para juntar fungos e bactérias, às vezes a gente nem percebe, é a escovinha do vaso sanitário. Geralmente aquela escovinha que vem com o potinho, que tira lá, você dá uma sabugada no vaso sanitário e coloca de novo. Gente, está super errado quando você faz isso. O ideal é você tirar a escovinha, lavou o vaso sanitário, depois você tem que lavar a escova, tá? Não coloca de volta a escova suja dentro do potinho. Já percebeu também, quando você coloca a escova suja dentro do potinho, fica com bastante limo. Aquilo ali é tudo fungos e bactérias. É horrível. Olha só, vou dar uma dica bem legal para vocês. Depois que lavou o vaso sanitário, você lava a escova, né? E coloca um pouquinho de água sanitária dentro do potinho que vem a escova. E depois coloca ela lá. É ótimo, não vai proliferar bactérias. E depois coloca ela lá. Outra dica muito importante é você trocar as escovas de dente frequentemente. Os dentistas recomendam trocar a cada dois meses. As cerdas da escova de dente acumulam toneladas de bactérias. A gente tá lá escovando o nosso dente, tem resto de alimentos, né gente? Isso daí causa muita bactéria. É lógico, depois que você escovou os dentes, dá uma atenção especial pra escova, lava ela, procura colocar em potinhos que tenha tampa ou colocar protetores de escova também. Coloca ela num potinho e um pouquinho de água oxigenada, aquela 10 volumes que é ótima. Assim você vai ficar livre de vários problemas de saúde e vai ter um sorriso feliz. E por último, é você deixar a tampa aberta do vaso sanitário quando dá descarga. Isso daí tá erradíssimo. Por que, Sabrina? Conta pra mim. Vou contar pra vocês. Quando você dá descarga com a tampa do vaso sanitário aberta, tá floriferando bactérias em todo o ambiente. Quando você deu aquela descarga, as bactérias ficam até 2 horas no ar. Então é o tempo delas descontaminarem tudo. A buchinha que você deixou lá pendurada, os tapetes também que você colocou lá pra decorar seu banheiro. Como eu falei, escova de dente. Então o ideal é sempre que você fazer as necessidades, principalmente o número 2, gente. Tampa o vaso sanitário, tá? E aperta lá a descarga. E aí, bonitas e bonitos, gostaram do vídeo? Deixa aí bastante like, joga no grupo da família, tá? Compartilha com os amigos. Comenta aqui também se você fez errado no seu banheiro. Se foi uma, duas, ou se foram todas. Quero sinceridade, hein? Muitas beijocas. Fiquem com Deus e tchau. Obrigada.